Música Boa noite a todos, Bruhim Abbaim, bem-vindos, Bezat Hashem. Hoje, começamos para mais um mergulho no universo magnífico da nossa Torá. Estava pensando antes de começar o Shur agora, quanto sortudo, a gente tem que se lembrar isso de vez em quando, nós, Eudim, somos de termos o privilégio do tesouro real na nossa mão. O tesouro real é nada mais, nada menos do que a Torá Kudoshá, acesso à Torá. Sabem que Rahamim contam para a gente que a nossa Torá, ela é como se fosse o cérebro de Hashem. Então, a gente quando estuda a Torá, quando a gente aprende a Torá, a gente está mergulhando como se fosse, Hashem não tem corpo, obviamente, mas no intelecto de Akadosh Baruch Hu, na maravilha da inteligência daquele, maiúsculamente falando, que criou o mundo. Aquele que é a sabedoria, não do mundo, do universo, de tudo que existe. E já que a gente está falando da Torá, uma das coisas mais maravilhosas na Torá é que a pessoa pode ter 120 anos de idade. Não é meu caso. A pessoa pode ter 120 anos de idade, estudado muito, aprendido muito, vivido muito, experienciado muitas situações na vida e uma coisa curiosíssima é que ele ainda pode achar uma agulha nova no paliteiro, uma sabedoria nova dentro da Torá ou mais forte, mais impactante ainda, algo novo dentro da Torá Kudoshá. Uma pergunta em algo que a gente talvez tenha falado, visto, ouvido ou dito centenas de vezes e nunca pensado nisso. Here we go. Uma das partes, e eu me refiro em específico, meus queridos, a uma das partes da nossa tefilá, da nossa reza diária. Uma das partes da nossa reza diária, todos os santos dias, todo dia, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, qualquer dia que for do ano, indiscutivelmente, uma das partes mais marcantes da tefilá é Ashirá. Ashirá é o canto, é Az, Yashir, Moshe, Uvnei, Selet, Ashirazot. Alguns cantam no Shabbat porque tem mais tempo, outros não, mas a gente fala essa tefilá todos os dias. Isso é chamado Shirat Hayam. Shirat Hayam é o canto que Izeudim falaram na saída do Egito. Óbvio que isso figura na Torá, é uma cópia de uns dos psukim, dezenas de psukim que aparecem em Parashat Bechalach, no Sefer Shemot, na Torá Kedusha. Agora eu fiquei pensando, olha, quando a gente vê na Torá essa Shirá, ela aparece uma vez por ano, mais uma vez em Parashat Bechalach, no Sefer Shemot, e olhem que magnífico. Quando acontece isso no Shabbat, esse Shabbat é chamado Shabbat Shirá, é um Shabbat especial, um Shabbat do cântico, cântico que Izeudim falaram mais uma vez na saída do Egito. Mas olhem que bomba, o Shabbat inclusive tem uma melodia alegre, os Faradim tem um Makam, uma melodia para cada Shabbat, naquele Shabbat, que é o Shabbat Shirá, tem um Makam alegre, uma melodia mais alegre, porque há o que se destaca, é o Shabbat Shirá ou o Shabbat de Parashat Bechalach, a mesma coisa. Mas pessoal, isso é quando é uma vez por ano, mas da onde veio o conceito, e a gente faz a Tfilá tantas vezes, e talvez nunca tinha me perguntado, e hoje me aventuro a perguntar para vocês, fiquei pensando nos últimos dias, da onde vem o conceito de todos os dias falar essa Shirá na Tfilá? Ela é falada uma vez por ano, queridos, na Toráquia do Shá, não todos os dias. Da onde vem a instituição de se dizer, todos os dias, as Yashir Mosheu v'nei Israel, que é o cântico que o povo, os Yeudim fizeram na saída do Egito para Shem, para louvar Shem Yahu, a gente conseguiu atravessar o mar, Yahu, nos salvamos do Egito. Inclusive, se isso não bastasse, aguardar no Tratado de Sanedrin, na página 91A, 91A, diz para a gente o seguinte, Tzadik Aleph Amudalev, Ela vai ter o mérito de falar isso no mundo vindouro, se Deus quiser. Da onde a gente sabe isso? Daqui, quando conclui Agmará no Tratado de Sanedrin, Toda pessoa que fala Shirá, o cântico, nesse mundo, terá o mérito master de falar no Ramabá. Legal, interessante, mas todos os dias? Não dá para cantar todos os dias? Aniversário a gente faz uma vez por ano. Se fizer aniversário todos os dias, perde o glamour do aniversário. E é incrível, se a gente puder, junto com essa pergunta, acoplar mais uma, que também figura na Shirá, logo depois que Moshe Rabenu, junto com os homens, cantou louvando a Kadosh Baruch Hu na saída do Egito, as mulheres não deixaram para trás. Está escrito, Ela pegou o instrumento na mão dela. Todas as mulheres do povo, passado o mar, junto com o Milham, pegaram o tambor e começaram a dançar Shem. Uau! Não sei exatamente que música. Tem discussão na Guarain Sotá se elas falaram todos os psukim que nem os homens, ou alguns outros psukim, ou só o começo. Mas, either way, elas cantaram para Shem com tambores e dançaram. Óbvio que os homens com Moshe Rabenu, é importante dizer, e as mulheres do outro lado da Merhitzah, posteriormente com Miriam. Agora, pessoal, prestem atenção. Miriam cantou com as mulheres e dançou. Ok. Mas o Passuk fala Tupim, a tradução da palavra Tupim, são tambores. Pessoal, a gente está no deserto, fora do Egito. Não tem lojinha, não tem loja de instrumento, não tem internet para fazer entrega, home delivery. Então, a pergunta é, da onde Miriam tinha tambores no deserto para louvar Shem com tambores? Os homens cantaram, sem instrumentos. Miriam e as mulheres com tambores. E a pergunta é, da onde ela tinha tambores no deserto? Pessoal, ter um tambor no deserto, eu fiquei pensando, por exemplo, nos últimos sete dias, estava preparando o shiur, para mim seria mais ou menos como hoje em dia, século XXI, eu já passei por isso, não sei se já passaram, chegar num hotel, sexta-feira, que é acender a vela de shabat num lugar seguro, óbvio, no quarto, né? Num mármore, em algum lugar que não é perigoso. A gente desce alguns minutos antes do shabat, lá na recepção do hotel, e pede fósforo. Ter um tambor no deserto seria como ter um fósforo hoje num hotel. Não existem mais fósforos, porque fósforo pra quê? Saiu da moda fumar, os hotéis são não fumantes, o que se faz com fósforo? É tudo elétrico, eletrônico. Então, olha que interessante, ter um tambor no deserto, seria mais ou menos, queridos, como ter um fósforo hoje no século XXI. Quem tem fósforo? Talvez virtual, não sei, no iPad, alguma coisa, mas de verdade fósforo não existe mais quase. Quem tem um tambor no deserto? Da onde Miriam tinha um tambor no deserto? Here we go. Daqui desenrolamos o shiur. Por que shiur todos os dias? Por que Miriam? Da onde Miriam tinha um tambor no deserto? As duas perguntas que a gente fez. Meus queridos, se a gente olhar na própria história de Miriam, vem a resposta, eu acho. Olhem que curioso. Se a gente voltar alguns anos atrás, entrar na máquina do tempo, poucos anos, olhar pra história de Miriam, a gente vê algo impactante. Miriam e a Haron, filhos de Amram e Yoheved. E tem um terceiro irmão que é Moshe Rabenu, mas ele ainda não nasceu, porque ele é o menor. De repente, Miriam fica um pouco assustada com o fato. Qual o fato? O paraó fala, olha, daqui pra frente vocês vão ter que se desfazer dos filhos de vocês, homens. Então, Amram, que era o gigante da geração, assim conta o Talmud pra gente, e o Rashi no Rumash também. Falou, olha, eu vou divorciar minha esposa, porque se eu ficar casado com ela e termos mais filhos, ter filho pra jogar ele no rio ou matar ele, melhor não termos filhos. Miriam, mais uma vez, filha de Amram e Yoheved, ele me deu a Haron, mas Moshe Rabenu ainda não tinha nascido porque ele era menor. Falou pro pai dela, muitos de vocês provavelmente já conhecem isso, Abba, pai, você tá pior do que o faraó, com todo respeito. Por quê? Porque o faraó falou pra matar os homens. Você se separando da mamãe e não tendo mais filhos, tá matando os homens e as possíveis mulheres que possam vir a nascer. E mais ainda, diz Agumará, o decreto dele, vai lá saber se vai acontecer. Talvez no meio ele vai mudar de ideia, talvez a Shem não vai deixar acontecer, sei lá. Mas se você separar da mamãe e não tiver mais filhos, certezas, é algo certeiro que a gente tá prevenindo próximas gerações de vir aqui ao mundo. E pior ainda, quando você fizer separar da mamãe, você que é o gadolador, o gigante da geração, um exemplo, os outros farão a mesma coisa. Uau! O pai dela falou pra ela, verdade, um sentido feminino, me acendeu aqui uma luz, ele fala, você tem razão, ele casa de volta, de verdade, Agumará não fala que ele voltou, ele casou de volta, porque ele já tinha separado da sua esposa. E, obviamente, depois de alguns meses, nasce Moshe Rabenu. Quando Moshe Rabenu nasce, meus queridos, tá escrito que a casa ficou cheia de luz. Perceberam que é um menino especial e, obviamente, ele nasceu depois do conselho de Miriam ao seu pai e sua mãe. Quando Amram viu isso, falou, uau! Se não fosse ela, não teria esse menino iluminado. Biti, diz o Talmud, minha filha, uau! Você é impressionante. Amada via venashkalrosha. Ele deu um beijo na cabeça da filha dele, Miriam, e falou, Biti, nitkaimane voater. Olha, a sua profecia, como que se fosse, né, que você teve, como que se fosse uma profecia, olha, tem que ter mais filho, etc e tal, e volta. concretizou, porque eu tive mais um filho, esse filho nasceu de uma forma iluminada, é um menino especial. Amram ficou muito feliz com sua filha, Miriam. Três meses depois que Moshe Rabbeinu nasce, é hora de jogar Moshe Rabbeinu no Yeor. Melhor dizendo, ou traduzindo, no Nilo. E agora? Amram, chega para sua filha, Miriam, tapcha aloroshad zagmará, no tratado de Sotá, página 12a, ele deu um tapinha na cabeça dela, e falou assim, Biti, minha filha, Miriam, eichan nevoater, o que aconteceu com sua profecia. Fiquei feliz, há um minuto atrás, achei que tinha ganhado uma mega cena. Agora vi que eu tenho que colocar meu filho no Nilo, para ele morrer. O que vai acontecer com sua profecia? De que vai nascer alguém importante, iluminado, que de fato iluminou, mas nadou, 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 como se fala em português, e morreu na praia. Depois disso, Miriam ficou um pouco perplexa. Moshe Rabbeinu entra naquele cesto que, meus queridos, entre parênteses, tudo de legal vem da Torá. Até hoje em dia, se alguém tem um bebê e quer comprar um cesto maior, ele vai na loja de crianças e fala, eu quero um, isso mesmo, Moisés. Por que justo Moisés? Por que não Arron? Por que não João da Silva? Por que Moshe Rabbeinu foi colocado naquele cesto desde então? Mesmo que as pessoas não saibam por que, essa é a razão, é chamado de Moisés. Colocaram Moshe Rabbeinu naquele famoso Moisés e o pai já falou, filho em vão. Porém, Miriam não disse isso. Batet atzav achotô mirachok. A sua irmã, a irmã de Moshe Rabbeinu, ou seja, mais uma vez Miriam, ladat maiéselo, ficou longe, atrás dos arbustos, como a gente se deu na escola, olhando o cesto. Aquele cesto Moisés, escorregando, indo com a água, aonde ele ia parar? Qual ia ser o triste fim ou feliz fim daquele meu irmão, que veio de algo que eu sugeri a meu pai, e agora será que termina toda a história por aí? As palavras que estão escritas, meus queridos, eu vou repetir porque vai ser importante, vatet atzav achotô mirachok. A sua irmã ficou esperando, olhando de longe, ansiando para ver o que ia acontecer. Ladat maié besov nevoater, para saber, diz a Agmará, o que ela ficou olhando, o que vai acontecer com a minha profecia, que é nascer um menino especial, brilhante, que nasceu, mas e agora? No Nilo? Morto? Para que serve isso? Qual a resposta para Miriam? O que aconteceu com a profecia dela? Óbvio que a gente sabe que Moshe Rabbeinu virou o líder e salvou o povo e virou não urav de uma pessoa de uma tribo, Moshe Rabbeinu, urav de todo o Bnei Israel. Mas a resposta para Miriam foi o tempo dirá. E ela esperou, olhou e de fato viu que foi fruto do sonho dela que tirou o povo inteiro do Egito. Fruto do sonho dela de não ter aberto mão, do sonho dela de incentivar o pai dela a ter mais um filho, Moshe Rabbeinu, no caso que fez com que nós tivéssemos hoje a Torá. Olhem só que top. O povo sai do Egito, atravessa o mar, yahoo, livres, 20% do povo saiu, 80% não que saí ficou no Egito. Isso mesmo, indiscutível. Está na Gemara isso, está no Humash. Vachamushim, um quinto do povo saiu. O povo está muito feliz. No português, é nóis. Meus queridos, uma semana depois, o povo está na frente do mar. Mar de um lado, eles olham para trás assustadíssimos, os egípcios do outro lado. O povo está desesperado. O meu patrão, aquele que me escravizou atrás de mim, e na frente o mar. E agora? Fazer o quê? Desespero. Um grande grupo de Eudim chegou com um argumento para Moshe Rabenu naquele momento. Nós preferimos ter morrido no Egito do que saído. Saído do Egito, chegado aqui para ficar em sanduíche entre o mar e os egípcios? A gente preferia nem ter saído do Egito para precisar passar por essa situação. Qual foi a resposta de Moshe Rabenu para eles agora? Pessoal, olhem como a nossa Torá é preciosa e precisa. Disse Moshe Rabenu para o povo naquele momento, antes de atravessarem o mar. Antes da xerá. Olhem que bomba! Aguardem. Segura firme aí. Aguenta firme, Habibi. Porque vocês vão ver em breve a salvação de Akadosh Baruchu que no fato, como sabemos, abriu o mar, atravessaram, saíram de um lado, os egípcios ficaram molhados, infelizmente afogados do outro lado, dentro do mar. Mas as palavras que Moshe Rabenu disse e me ocorreu, olha que interessante, ele não falou espere, segura as pontas. Uru'u et eixo adashem que vocês vão ver a salvação de Hashem. It e adsevu foi a mesma palavra que Miriam, sua irmã, falou anos atrás quando ele nasceu, quando o pai dela falou, e agora Miriam, cadê sua profecia? Nasceu, lindo, iluminado, agora ele foi para o Nilo. É o fim da vida dele. O que Miriam disse para o seu pai? Para si mesmo, para nós, escrito na Torá, ela ficou olhando de longe, aguardando, é a mesma palavra que Moshe Rabenu aprendeu anos depois, aguardem, igual Miriam, olhem que bomba, aguardou, teve paciência, e ela viu o plano de Hashem concretizado, segurem firme, aguardem que vocês também vão ter o mérito de ver. Aqueles que quiserem aguardar, aguardem, os outros voltem para o Egito. Ite Azevu é a mesma palavra que Miriam falou há anos atrás que segurou ela nas palavras de Hashem, vate tatzav, mesmo verbo, wait and see, segura firme, aguenta, confia, tenha, emuná, fé, confiança em Akadosh Baruch Hu. Miriam tinha certeza, era uma questão de tempo, Moshe Rabenu nasceu dessa certeza, e deu certo, e o povo, disse Moshe Rabenu, eu nasci dessa certeza, eu tenho certeza de coisas futuras também que Hashem disse, eu confio em Hashem, falta vocês, povo, criarem esse hábito de confiar em Hashem, Ite Azevu, espera, Urúet Yeshua Tashem, para verem posteriormente a Yeshua a salvação de Akadosh Baruch Hu. O que aconteceu logo depois que eles atravessam o mar? Olha como é impactante, lindo, magnífico, eles falam a Shirá, o canto, para Hashem, isso mesmo, mas isso na Torá, uma vez por ano, para Shad Bechalach, porque nós falamos todos os dias, Hag, Yom Tov, Shabbat, whatever, qualquer dia, domingo, por que todos os dias? Da onde que instituiu falar a Shirá todos os dias copiado da Torá no Sidur? Na Itália, aproximadamente no ano 1000 da contagem laica, houve um grande sábio chamado Rav Moshe Ben Clonimus, Ele instituiu que nós pegássemos a Shirá do Rumash e colocássemos no Sidur para ser dito todos os dias. Inclusive, entre parênteses, para aqueles que estudaram Yeshivot, Ashkenaziot, ou conhecem um pouco de música de Shabbat, tem duas músicas de Shabbat que são cantadas normalmente sexta-noite, Kolme Kadeshivei e Menuhave Simchá também foram de autoria da mesma pessoa, Rav Moshe Ben Clonimus, mais ou menos, ano 1000 da contagem laica. Ele trouxe o Minhag, fechando parênteses, o costume de se dizer e daí pra frente, já faz mais de mil anos, olha que lindo, mais de mil anos, essa Shirá foi inserida no Sidur. Agora, por que todos os dias? Meus queridos, nossos sábios ensinam pra gente o seguinte, a palavra Shirá, cântico, Yahoo, felicidade, alegria, aí que a gente canta. Às vezes, alguns cantam no chuveiro porque ficam felizes no chuveiro, mas o status de felicidade traz pessoa a cantar. Da onde vem a palavra Shirá em hebraico, cântico? A gente encontra uma palavra similar no hebraico que se chama Shir, Shir é igual Shirá, Shir, Resh. Nas Mishnayot, do tratado de Shabbat, quando essa palavra aparece, dizem nossos sábios, a tradução dessa palavra Shir é uma corrente. Quando tem uma corrente referindo-se de uma corrente que prende-se no animal pro dono carregar o animal, Shir, Shirá, Shir, mesma palavra. O que tem a ver Shir, corrente, com Shirá cântico? Olha que máster. A corrente, na época da Mishná, com certeza, era assim, um monte de elos, um grudado no outro que formava a corrente, presa no animal ao seu dono. A Shirá, a pessoa canta quando ele descobre, meus queridos, o círculo fechou, o elo se fechou. Agora eu entendi por quê. Quando nós vemos que os pontos se ligam, formam algo, quando o elo está fechado, quando faz sentido, a gente fala, uau, iuhu, olha que legal, entendi agora por quê. Olha, o que faz o homem feliz é quando ele consegue entender o master plan de Akadosh Baruhu. Quando a gente consegue entender isso, a gente canta, a gente fica feliz. Talvez alguns exemplos para que a gente possa ficar com algo mais palpável, eu justo queria fechar um business muito grande com aquele fornecedor ou com aquele cliente. Estava quase fechando. Eu nem sei porquê o cliente deu para trás. Foi uma semana horrível. Perdi uma venda gigante. Tinha certeza que ia mudar a história da minha empresa. Meus queridos, nada mudou uma semana depois, nem duas, nem três. Mas pode ser que seis meses ou pouco tempo depois quando ainda haviam duplicatas a serem pagas daquela venda gigante, a gente escuta que a empresa falhou. Triste pela empresa que ia comprar os nossos produtos mais felizes. Yahoo! A gente vê a pessoa feliz. Habibi, o que você está feliz? Você não fez o business. Graças a Deus! Uhul! Eu não fiz o business. Xirá! Quando nós entendemos o elo, por que que a Shem me deu uma rasteira? Ah! Akadosh Baruhu! Rasteiras como essa! Magníficas! Ou, pode ser um Shidur. Que triste! Cancelou o Shidur. Que triste! Até que, um mês depois, ou seis meses depois, ou um ano depois, que Bezada Shem se é rápido, porque é chato perder um noivado, alguma coisa assim, a pessoa encontra outro Shidur, o menino outro, e a menina outro, e os dois casam muito melhor com alguém que tinha mais a ver com eles. Baruch Hashem que não deu certo aquele Baruch Hashem porque esse deu certo pra ele, pra ela, pra todo mundo. O canto vem quando a gente começa a colocar ponto um, com dois, com três, com quatro, e fecha o círculo. A palavra Shirá vem da palavra Shir, uma argola, um círculo, quando nós entendemos que as coisas não são em vão. E pode-se ter mais alguns exemplos rápidos. O apartamento, queria tanto fechar o apartamento, por cinco, dez mil reais, perdi. Baruch Hashem que você perdeu. Porque depois você percebeu que aquele apartamento, etc e tal, não era justo pra você, ou aquela viagem não era pra você, ou os exemplos são inúmeros e chega de exemplos porque todo mundo aqui é inteligente e já deu pra pegar a ideia. A grandeza de Miriam e de Moshe Rabenu foi que ela não viu a firma quebrar e já ficou feliz porque sabia que quando Hashem faz alguma coisa é perfeito. A grandeza de Moshe Rabenu foi que ele ainda não atravessou o mar e falou pro povo Habibi, relax, a gente tá bem. Mas como? Egípcios um lado e o mar do outro? segura firme, confia em quem nós podemos confiar único, a Kadosh Baruch Hu. Não tem mais ninguém, pessoal. Todo o resto é marionete. Só Hashem. E te atsevu ur'u eti eshuat Hashem. Moshe Rabenu foi grande antes de acontecer já tava cantando. Já tava feliz. O povo percebeu isso depois. A palavra Shirá, meus queridos, vem, canta. A gente canta quando a gente percebe uau, agora eu entendi. o maior, o gigante, o first class consegue cantar antes ainda, porque ele sabe que o final do filme vai ser feliz. Nem sempre nós chegamos a ver o final do filme aqui em vida. Às vezes demora 10 anos, 20, às vezes 100, às vezes 121 anos com saúde. Mas aí entra a imuná. Porque, meus queridos, tudo que nós vemos na nossa vida não tem nada a ver com o imuná. Se eu tenho aqui na minha frente um controle de ar-condicionado e alguém me pergunta você acredita que tem um controle de ar-condicionado aqui ou eu mostro pra vocês? Queridos, quem falar que sim tá errado. Porque você não tá acreditando que tem um controle de ar-condicionado aqui porque eu mostrei pra vocês que aqui existe um controle de ar-condicionado. Nós acreditamos em algo que nós não vemos. Se eu falar pra vocês que embaixo da mesa onde eu estou dando o shur tem um pedaço de chocolate ou qualquer coisa que seja, ou um copo d'água ou uma garrafa de refrigerante, vocês não estão vendo e precisam acreditar em mim pra poder assumir que isso é verdade. Nas devidas proporções o Akadosh Baruhu é a mesma coisa. Quando nós vemos alguma coisa isso não é acreditar. Quando a gente acorda de manhã e vê o sol não precisa acreditar que tem o sol lá. Eu estou vendo. Acreditar é quando nós não vimos ainda. Ou seja, Moshe Rabenu acreditou. Miriam acreditou antes de acontecer porque não estavam vendo. A palavra acreditar, o verbo acreditar não condiz com algo que nós já estamos vendo. A vida do Yodhi não é um cassino. Não é uma máquina de caça-nickel 777 Yahoo. Ai, que azar que eu não ganhei 777. Ou pôquer ou o que fosse. A vida do Yodhi é uma sinfonia. É uma orquestra onde a música é muito gostosa. E o exemplo tomado aqui de sinfonia não foi aleatório. Porque numa sinfonia tem o violino que é uma delícia. Tem a flauta doce que é uma delícia. Tem a harpa que é muito agradável. Tem talvez a guitarra que já é um pouco mais estridente possivelmente. Mas tem também um tambor. Um tambor. O barulho do tambor bam, bam, bam. Já é mais duro. Mas o barulho do tambor da bateria misturado na orquestra faz a orquestra ficar esplêndido. Mas o tambor sozinho é um barulho incômodo. Que digam os vizinhos de alguém que tem no prédio alguém tocando bateria. Meus queridos o exemplo do tambor na orquestra que faz a orquestra ficar linda mas sozinho é ruim também não foi aleatório trazido aqui no Shior. Porque olhem como a Torá ela é precisa. Como Miriam dançou depois de ter atravessado o mar com as outras mulheres. A Torá conta pra gente. Every single woman cada uma das mulheres junto com Miriam pós travessia do mar olhem que bomba. A Torá conta pra gente o objeto que é uma escola de arte de música. Não. Betupimo bimjolot com tambores e dançando. Por que tambores? Porque Miriam tá falando aquelas pancadas tambores. Hoje nós vamos transformar isso em música porque hoje a gente entendeu o porquê dos tambores. O porquê das batidas fortes. Grande é o homem que antes de ver a harmonia total da orquestra entende e acredita mesmo sem entender que tem um porquê maior. Um motivo pro elo se fechar e um motivo pra tirar. Eu fiquei pensando no finzinho do Teilim capítulo 150 famoso todo mundo conhece a gente fala todos os dias na reza David Amelich falou Halelu Betzilzele Shama vamos louvar Hashem Halelu Halel Hashem Betzilzele Shama o que quer dizer isso queridos? um dos comentaristas o que é Tzilzele? Que instrumento que é esse? Disse David Amelich vamos louvar Hashem com Tzilzele plural Shama o que quer dizer isso? Faz barulho é um prato diz o comentarista Metsudat um prato pegamos dois pratos pá 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 eu fiquei pensando tem tantos instrumentos pra louvar Hashem David Amelich fecha o Teilime inteiro e nós falamos isso todos os dias na reza louva Hashem com dois pratos pá pá porque é justo dois pratos louva com uma harpa com uma flauta bonita talvez isso que David Amelich está falando dois pratos um bate no outro faz um barulho aí que eu quero ver quem vai louvar Hashem com flauta doce é fácil louvar Hashem com um violino magnífico gostoso harmonioso é gostoso é fácil louvar Hashem eu quero ver diz David Amelich Halilu Betzid Selechama eu quero ver quem vai louvar Hashem com pratos pá 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 porque esses pratos depois em algum dia na nossa vida fazem parte de uma grande harmonia essa é a grande ideia meus queridos de fazer tirar todos os dias porque tirar todos os dias porque foi instituído tirar todos os dias para que a gente comece a trabalhar nossa emuná um pouquinho mais ainda que na nossa vida tem que procurar cada dia algo para fazer tirar eu explico Yosef um passo adiante todo mundo já ouviu falar da história de Yosef Yosef é vendido de um para outro para outro para outro até chegar no Egito um dos pelotões que compram Yosef são os mercadores árabes e ele joga no poço ele é vendido quando transportam ele de um lugar para o outro ele é colocado numa carruagem e tem algo bárbaro diz Rashi ele foi transportado e tinha um incensos cheiros gostosos no transporte dele uau que legal que pessoal que aparentemente fútil essa informação óbvio parece e está errado mas vou explicar para vocês por que mas aparentemente é fútil pessoal imagina alguém loaleno sendo sequestrado ele sai do sequestro depois de um tempo ele volta para sua família ele vai contar para todo mundo como foi e eu falo vocês não sabem algo magnífico os sequestradores me levaram no carro eu nem sabia para onde que era o mesmo caso de Yosef nem por quanto tempo só que o ar-condicionado do carro estava muito agradável que bobeira o que interessa o ar-condicionado do carro o que interessa o fato de Yosef ser transportado com incenso prazeroso muda alguma coisa o que o Passuk vai ensinar a gente hoje aqui talvez Hashem estava ensinando para Yosef você está começando a ir para o Egito logo depois vai vir uma galuta vai ter gente no Brasil gente em Nova Iorque gente em Israel gente em todos os seis continentes do mundo aonde nós formos vai ter máquina de Coca-Cola e Eudim rodando pelo mundo qualquer lugar aprenda Yosef em situações menos agradáveis que ninguém tenha mas a gente tem a enxergar um piscar de olhos de Hashem mesmo quando a situação não está gostosa mas enxerga o piscar de olhos de Hashem para lembrar que você Yosef não está sozinho o que que Yosef falou uau eu percebi o cheiro gostoso mercadores árabes carregam um piche cheira muito mal foi a primeira vez que eles carregam um incenso a gente perguntou mas isso é bom depende para um homem grande ver um piscar de olhos de Hashem momento difícil é muito confortável porque isso mostra que aquilo faz parte de um elo não é o acaso foi isso que Yosef viu foi isso que nós temos que fazer falando xerá todos os dias nas nossas vidas foi por isso que Rav Clonimus instituiu a xerá todos os dias na Atfilá uma vez por dia Merthav Meliá ou Rav Dessler conta para a gente que a palavra Elohim Deus Aleph Lamed Rei depois Yud e Mem tem o mesmo valor numérico de uma outra palavra a palavra Elohim vale 86 a palavra Hateva natureza também vale 86 diz Rav Dessler o seguinte o Yehudi qualquer Yehudi se espera dele que ele veja dentro da natureza Hateva natureza Elohim Deus porque tudo é Akadosh Baruch Hu tudo é Hashem pessoal me permitam um exemplo aqui uma pessoa vai viajar por exemplo ele chega está indo para o táxi chegando em Guarulhos no aeroporto e o pneu fura do táxi viagem de business importante ele não pode perder a viagem por favor e fala para o taxista eu dobro o preço da corrida só me faz chegar na hora o taxista corre troca o pneu no caminho do aeroporto trânsito chega em cima da hora perde o voo no dia seguinte esse homem vamos chamar ele de Reuven famoso Reuven volta para o seu business e todo mundo vê ele lá ele era suposto estar hoje em Nova York está hoje no Brasil fala para ele o que você está fazendo aqui o dono da empresa fica chateado fala vocês estão rindo da minha cara perdi o voo repetem para ele patrão o que o senhor está fazendo aqui ele diz perdi o voo próximo que perguntar isso para mim vai ser demitido eu já estou chateado que eu perdi o voo não me perguntem isso de novo ou um funcionário simples ouza perguntar para ele uma terceira vez patrão o que o senhor está fazendo aqui ele fala para ele vai pegar suas contas diz ele para o patrão mas senhor Reuven eu não sei que o senhor ficou chateado eu acabei de ler no jornal que aquele voo 732 Guarulhos Nova York o avião caiu o que o senhor está fazendo aqui é um milagre que o senhor está aqui uau diz Reuven eu não sabia agora eu entendi a pergunta de todo mundo yuhu xirá xirá agora eu entendi o ciclo se fechou o elo se fechou porque eu perdi o voo porque furou o pneu sorte que sempre fure os pneus num caso desse pessoal prestem atenção esse é um homem e se o avião não cair e perder o voo aí precisa quando eu não vejo que o avião caiu não foi minashamai a Kadosh Baruch Hu precisa fazer cada vez que alguém perde um voo cada vez que alguém perde um business que o avião cai que o cliente vai falir que o xidur não deu certo porque peraí e te atsevu espera Moshe Rabbeinu falou espera algum dia você vai ver acredita faz a xirá meu querido tudo é uma maravilha acredita louva a xem com pratos não com flauta com pratos entenda que os pratos aquele barulho chato faz parte de uma sinfonia módia Kadosh Baruch Hu isso faz parte da gente viver com emuná com fé com confiança em a xem e no século 21 na nossa fase final do xiro meus queridos em especial só tem uma pessoa que vive tranquila os filhos aonde eles estão com quem eles andam a escola a mensalidade que sobe os clientes a economia o dólar que flutua o câmbio as ações todo mundo que trabalha cada dia é um novo mundo não falei cada semana cada dia é um novo mundo para muitos que trabalham só tem um jeito de viver mais tranquilo de falar mais devagar de sorrir mais de ter mais tempo para os outros e para nós mesmos viver de mão dada com a Kaduj Baruj Hu nunca viver sozinho às vezes meus filhos perguntam Abba você foi em tal lugar eu falo e fui não era um lugar muito que eu queria ir você foi sozinho o filho ia ter ido com companhia eu respondo para eles não mas com quem você foi Abba você falou que não tinha ninguém para ir com você eu respondo para os meus filhos e eu tento acreditar isso de verdade eu não fui com uma companhia que vocês conhecem visivelmente mas o Abba nunca vai sozinho eu tento sempre levar a Kaduj Baruj Hu junto comigo é isso mesmo pessoal ninguém anda sozinho se ele quiser levemos a Kaduj Baruj Hu junto com a gente todos os dias uma xirá todos os dias uma canção é todos os dias procurar de verdade pessoal aqui vai um exercício cadê o Minashamayim de hoje tentar verbalizar isso para alguém olha hoje Minashamayim perdi o táxi hoje Minashamayim o táxi chegou cedo hoje Minashamayim não perdi o elevador pessoal é reconhecer a Xem em coisas pequenas verbalizar isso talvez na mesa de Shabbat um exercício legal cada um dos participantes tem que procurar um Minashamayim da semana se a gente fizer isso a gente vai ver que vai ter alguns Minashamayim e a Seudá vai demorar mais tempo obviamente mas olha quantas coisas foram Minashamayim é xirá entender que tudo isso faz parte de um Master Plan de Akadosh Baruch Hu porque pessoal acompanhe junto comigo pelo menos racionalmente cada vez que a gente não canta é porque nós estamos discutindo com as Garrafa Tid de Akadosh Baruch Hu com as decisões de Hashem cada vez que eu não estou um absurdo de boa on the rocks com a minha situação financeira com a minha situação social inclusive com a minha situação espiritual óbvio que a gente tem que sempre querer melhorar e sempre tentar melhorar mas o que eu já estou hoje eu não estou melhorando talvez amanhã eu melhore é porque Hashem me deu isso hoje se eu reclamar inclusive da minha situação espiritual porque eu não estudo tanto eu não sei tanto etc e tal amanhã eu melhore estudo a mais 10 minutos da manhã mas hoje já é isso pessoal eu estou discutindo o Kaveh Akol com Akadosh Baruch Hu eu queria ser eu deveria ser Hashem falou Habibi canta porque algum dia você nós vamos entender a cheirar o círculo o elo de tudo isso não é se confortar com a situação teremunar não é ah eu estou confortado com a situação quer dizer tá bom já não tenho o que fazer vive assim é errado é entender de que isso é o melhor possível esse é o jackpot é igual que o jackpot é ótimo quando não deu jackpot quando não deu mega cena da virada pra gente é porque era melhor viver sem acredito acredita vai viver sem talvez o ano que vem vai chegar mas por enquanto se não chegou ainda se já chegou satê não usa com saúde se não chegou é porque Hashem falou não é bom a gente tem que entender isso acreditar isso porque nós não vemos a gente só consegue acreditar em algo como dissemos antes que nós não conseguimos ver mas isso é melhor pra gente e o melhor dia pra isso meus queridos é Shabbat porque se vocês pensarem na Amidá de Shabbat o que acontece na Amidá de Shabbat nós temos algo interessantíssimo todos os dias da semana a gente faz muitos pedidos na Amidá na Reza de Shabbat a gente não faz nenhum pedido pra Shem por que não? nem se pode fazer pedidos pra Shem durante o Shabbat ou Yom Tov por que não? dizem nossos sábios vi algo magnífico mudou meu Shabbat mudou meu Yom Tov porque no Shabbat tudo já está pronto o que que você nós deveríamos ter ganho aquela semana já foi hoje senta e curte domingo sábado à noite começa de novo mas hoje Shabbat hoje Yom Tov não pede nada porque você já tem tudo tudo? sim o que é bom pra gente o terno sobre medida pra cada um de nós a saia sobre medida pra cada uma das senhoras é o que nós já temos no Shabbat não pede nada pra entender e sentir que nós temos que ficar Mabsud topíssimos com o que nós já temos e pessoal alguém que vive assim vive diferente ele transborda esse sentimento pros outros é procurar mais Minashamayim é na janta de Shabbat ou no almoço de Shabbat compartilhar o Minashamayim com a família é fazer a Shirah todos os dias vai Oxa Az Yashir Moshe Uau Hashem um minuto que Shirah que eu vou te cantar hoje da minha vida particular a gente transborda isso pros outros escutem essa história como a gente transborda sentimentos pros outros sem mesmo perceber e com isso nós terminamos eu vi essa história faz tempo escutei ela recentemente então me chamou muita atenção a história se passa no Kotelamaravi dois senhores dois Hassidim Reuven e Shimon só lembrem os nomes por favor nomes aleatórios história verídica Reuven se depara com Shimon e fala pra ele Shimon sem saber o nome dele mas falando com ele só pra gente poder identificar aqui na história aonde você estava eu estava te procurando faz anos Shimon fala pra ele eu nunca te vi você deve estar se confundindo não te fiz nada desculpa Reuven mais uma vez fala pra Shimon Habibi aonde você estava eu estava te procurando faz anos Shimon fala pra ele me conta o que você quis dizer Reuven vira pra ele e fala o seguinte Shimon será que você morava em Tel Aviv Shimon disse sim falou então é você mesmo que eu estava procurando preciso te contar algo anos atrás eu não era religioso dizendo tudo isso Reuven para Shimon no Kotelamaravi Shimon nunca tinha visto Reuven mas Reuven já tinha visto Shimon eu lembro de você em Tel Aviv quando eu era jovem eu ficava uma vez por semana na frente do cinema com meus amigos procurando em qual filme entrar e as fotos apresentadas na frente do cinema para os filmes não eram muito distintas e recatadas fotos na verdade de mulheres muito mal vestidas e a gente ficava lá olhando e disse Reuven pra ver qual filme a gente ia entrar e você passava lá nessa trajetória não sei pra onde algumas vezes cabisbaixo uma das vezes eu vi que você não olhava para as fotos que a gente olhava e apreciava eu falei pra onde esse homem vai e por que ele não olha e eu fui te seguir e você pegou o ônibus e desapareceu não consegui te achar e você nunca mais passou lá eu falei por que esse homem não olha para essas fotos ele é religioso que fotos que ele olha o que ele procura Reuven depois disso fui procurar um rabino numa Yeshiva nunca tinha entrado nem conversado com o rabino perguntei contei a história pra ele e falei pra ele olha eu quero ver os livros de vocês quero ver as fotos que vocês tem aí que são mais atalentes do que a do cinema porque esse cara passa cabisbaixo e nunca olha para as fotos deve ser que tem fotos mais interessantes de algo que eu quero conhecer o rabino fala pra ele nós não temos fotos nos nossos livros quase nenhuma página do Talmud tem foto nas Mishnayot senta comigo que eu vou te ensinar esse foi o começo da minha carreira hoje disse Reuven e com isso nós terminamos eu sou assim por causa de você você nunca me viu você nunca falou comigo você nunca deu um olhar pra mim mas a sua atitude diária passando na frente daquele cinema mudou minha vida você foi o meu sonho de consumo e Baruch Hashem que hoje no Kotel depois de anos com minha vida transformada com uma família feita tudo isso dizendo Reuven emocionado pra Shimon os dois emocionados como a gente pode emocionar eu vim te agradecer porque você foi o meu exemplo pessoal quando a gente se comporta com emunar nas nossas vidas sem perceber a gente se transforma em exemplos pra outras pessoas nós nos transformamos como faróis pra outras pessoas que Bezat Hashem a gente possa confiar em Akadosh Baruch Hu cantar pra Hashem todos os dias na nossa mesa de Shabbat verbalizar um Minashamayim e que a gente possa de verdade a gente possa de verdade ver a salvação de Hashem nas nossas vidas ótima noite a cada um de vocês Tisku Ano maravilhoso dia maravilhoso mês maravilhoso só alegrias pra todos vocês tudo de bom Música 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 Amém.